Olá, olá, que maravilha! Boa segunda-feira! Vamos ver então as previsões desta segunda-feira até domingo? Está combinado? Sim, senhora, então vamos lá! Muito bem, vocês estão todas boas, são todas lindas, maravilhosas e maravilhosas, porque eu sei que também há muitos senhores que me veem. Portanto, vamos então começar com as previsões para segunda-feira. Já sabe que eu estou muito feliz, estou muito feliz porque vocês têm feito muito gosto, partilho, e também sabe o que é que vocês têm feito? Vocês têm comprado o meu almanac, eu tenho aqui, olha, vocês têm comprado o meu almanac, já está nas bancas, pois é, este ano saiu em agosto. E sabe o que é que vale a surpresa que eu tenho aqui? Uma consulta gratuita, pois é. Portanto, ao comprar o almanac, liga para o cinto e tem uma consulta gratuita. O que é que quer mais? Veja lá se eu não sou sua amiga. Vamos lá então, previsões para desta segunda-feira até domingo. Vamos ver então, vamos começar por carneiro. Vamos ver como é que está carneiro para saúde, amor, dinheiro, trabalho e família. Vamos lá ver então. Vamos então, saúde, amor, dinheiro, trabalho, família e aquela cartinha do baralho de Jesus. Para quê? Para a conclusão disto tudo, é ou não é? Muito bem. Então vamos tirar aqui uma cartinha do baralho de Jesus para a conclusão disto tudo. Portanto, então vamos lá. Temos saúde, amor, dinheiro, trabalho, família e a conclusão, não é? Vamos lá então. Carneiros. Saúde é o momento oportuno para tomar conta da sua saúde. Portanto, é o momento oportuno. Você se tem estado a pensar, eu quero tomar conta da minha saúde, eu quero ir ao médico, quero fazer este exame, quero fazer aquele, quero tomar mais cuidado comigo. Pois é, é o momento oportuno esta semana, vai cuidar de si. Agora vamos então para o amor. No amor, atenção, atenção, porque esta semana temos relacionamento hoje. Portanto, a coisa vai mexer. Não vai ficar aí paradita, não senhor. Vai mexer e muito. E que seja para muito, mas muito bom. Agora vamos então para os dinheirinhos. Nos dinheirinhos saiu a lei da atração. A lei da atração o que é que quer dizer? Quer dizer que você atrai aquilo em que investe, em que se esforça, em que pensa, em que se dica, em que se foca, percebe? Portanto, no dinheiro, para você atrair dinheiro, você tem que se focar. Tem que estar a 100% focada a fazer os seus dinheirinhos, a trabalhar, a arranjar soluções, não é problemas, é soluções. E as coisas vão, portanto, você vai receber conforme desenvolver a sua energia. Agora, no trabalho. No trabalho, nós temos aqui muita energia no trabalho. Portanto, vai ser uma semana em que você se vai aplicar e as coisas vão progredir. Portanto, é uma semana boa, muito boa. E agora, na família? Na família, diz-se para você se focar no serviço. Portanto, todos nós nascemos para servir? Não sabia? Não tinha dado por isso ainda? Toda a gente, ricos, pobres, altos, baixos, toda a gente. É, nós nascemos para servir. Pense nas pessoas que você serve durante o dia. Todos nós. Nascemos para servir, desde que nascemos até que morremos. Portanto, foque-se no serviço à sua família, no sentido de o que é que eu posso fazer para melhorar, o que é que eu posso fazer também para fazer com que os outros melhorem. Muitas vezes, para fazer com que os outros melhorem, principalmente os mais jovens, é pôr limites. E nas pessoas também, de modo geral. É pôr limites. É dizer não. Daqui não passas. Aí, começo eu. Quando eu começo, acabas tu. Portanto, vamos ter atenção. Pôr limites na família. Está bem? Agora, a conclusão disto tudo para os carneirinhos. Portanto, o resumo disto tudo é o seguinte. É o anjo da guarda. Sabe quem é que saiu? Saiu o anjo São Miguel. E o anjo São Miguel diz-lhe que está a protegê-la contra todas as energias negativas e invejas que lhe queiram mal. Sinta-se segura, mantenha a fé e coragem. Beijinho muito grande para os carneirinhos. Agora, o que eu vou pedir é o habitual, as carneirinhos, é que façam gosto, partilhe e podem também agora subscrever o novo serviço que eu fiz. Vocês têm direito a uma... Portanto, todas as pessoas que subscreverem este serviço têm direito a uma consulta por mês e também têm direito a receber todos os meses conteúdos meus. Portanto, ligue para o 210-929-040 ou então envie um e-mail para amigamarielena.pt e faça a sua subscrição. É mensal. Portanto, é uma subscrição mensal. Você segue as instruções das minhas assistentes e todos os meses têm uma consultinha e têm também conteúdos meus exclusivos, claro, para as pessoas que subscreverem este serviço. Um beijinho muito grande e agora vamos então passar para Toro. Vamos ver como é que está Toro, vamos lá ver esta semaninha, vamos ver. Toro, vamos ver saúde, amor, dinheiro, trabalho, família e a conclusão disto tudo para esta semaninha. Vamos lá então, vamos ver. Toro, nós temos aqui para Toro na saúde empreendedor. Portanto, é uma semana para você começar a empreender, para começar a fazer aquilo que você quer em relação à sua saúde. E o que você fizer com dedicação, com determinação, com certeza que vai dar bons fritos. Portanto, tome conta da sua saúde, alimente-se bem, coma mais vegetais, coma mais legumes, beba um litro e meio de água por dia. Pode começar a fazer aquilo que eu faço também, que é tomar todos os dias curcuma. Você compra, compra nos indianos, vai lá, compra curcuma, põe ali meia colherzinha de chá na água e bebe. Também pode fazer o que eu faço, que é tomar meio sumo de limão com água em jejum. Portanto, são coisas que nós podemos fazer pela nossa saúde. Portanto, tome conta da sua saúde, meu querido Toro. E agora vamos então para o amor. No amor, um projeto criativo. Portanto, alguma coisa que está a rodar, alguma coisa que se está a desenvolver, vai dar certo no amor. Portanto, é um projeto criativo, invista, imagine, faça, realize, vá para a frente, que no amor as coisas vão. É uma coisa criativa, uma coisa nova que lhe vai surgir. Agora, no dinheiro nós temos aqui recompensas. Aqui no dinheiro temos recompensas e isto quer dizer o seguinte. Quer dizer que você talvez se deve recompensar a si próprio em relação ao dinheiro. Ou seja, você está sempre muito preocupada com o dinheiro em relação à sua família, em relação aos seus projetos, claro que sim. Mas pense também um bocadinho em si. Compensa, compre uma coisa para si, uma coisa que você gostava. Muitas vezes, olha, compro, sei lá, uma fruta, aquela fruta mais, às vezes, cara, não é? Há frutas mais caras que a gente diz, ah, eu gostava tanto de comprar aquilo, mas é caro. Uma coisinha, um bumbum. Compensa a si própria com qualquer coisa. E muitas vezes, nós para ficarmos felizes, é preciso ter um pouco. É ou não é? É preciso ter um pouco. Porque a felicidade, ela vem de dentro, não é? Muito bem. Então, estamos em relação, portanto, em relação aos dinheirinhos. Estávamos aqui em relação aos dinheirinhos para você se compensar. Em relação ao trabalho. Vá para o trabalho com uma certa leveza. Não vá tão preocupado. Tenha a certeza que um dia é só um dia. Você vive um dia de cada vez. E as coisas vão correr bem. Portanto, vá com certa leveza. Não vá com peso. Porque as coisas assim colhem muito, mas muito melhor. Agora, na família. E na família que sim, o progresso. Portanto, nós temos aqui progresso constante na sua família. As pessoas vão evoluir, vão progredir. Você tem-se dedicado muito e as coisas vão correr bem. As coisas vão correr bem. Vai ser uma semana de progresso na família. Em relação a todos os assuntos que vocês tenham pendentes, que querem conversar, ou projetos que sejam a realizar. Vai ser muito, muito. E vai em uma agulha, não é? Tem de ser. Muito bem. E agora, em touro, para a conclusão disto tudo. Para a conclusão disto tudo, saiu o seu anjo da guarda, que lhe diz que deve aprofundar os seus conhecimentos. O saber não ocupa lugar. Volte a estudar ou procure aprender mais sobre um tema que lhe interesse. Portanto, o seu anjo da guarda diz-me para você aprender até morrer. É ou não é? Portanto, esta semana é uma semana de aprendizagem. Nós aprendemos com tudo. Aprendemos com as pessoas. Aprendemos com as coisas. Aprendemos com as situações. É, não é meu anjo lindo? De touro. De touro. Já sabe o que é que eu lhe vou pedir? Que você faça gosto. Partilhe. Porque nós somos a equipa de um milhão. Portanto, cada vez que temos mais seguidores. Você, ao partilhar estes conteúdos, você está a dar. E quanto nós mais damos, nós não damos para receber. Mas é assim que funciona a lei da atração. Quanto você mais dá, mais você recebe. Portanto, quando você acredita numa coisa, gosta de uma coisa, partilhe isso. Partilhe isso com o mundo. Porque é muito, muito bom. E depois você vai começar a receber o feedback dessas coisas todas das pessoas, das situações em que você ainda espera. Está bem? Muitas vezes, o que acontece é o seguinte. As pessoas, muitas vezes, dão, por exemplo, a A ou a B. E querem que A ou B retribua. Mas a vida não funciona assim. Muitas vezes, nem é o A a quem nós demos. Nem é o B a quem nós demos. É o C, o H ou o X. São outras pessoas que nós, às vezes, nem conhecíamos e que nos vão dar. E muitas vezes, dão-nos tanto. Pense nisto. Vamos, então, continuar. Ah, mas antes de continuar, eu quero dar o telefone, não é verdade? Pois, claro, você tem que ligar para o... Se tem que ligar, não. Você liga, se quiser, para o 210-929-740 e faz esta nova subscrição, em que você tem uma consulta por mês. Ah, pois é, uma consulta por mês. E recebe todos os meses conteúdos meus. Veja lá como é que se faz. Muito bem. Agora sim, vamos, então, para... Carangã. Não, vamos para gêmeos. Vamos para gêmeos. Muito bem, para gêmeos. Vamos ver como é que vai ser esta semaninha para gêmeos. Vamos lá ver como é que vai ser. Vamos baralhar bem aqui as gatinhas. Vamos lá, então. Para gêmeos, que é G, não é? Saúde. Amor. Dinheiro, trabalho, família e a conclusão disto tudo. Vamos ver o que é que vai ser para a G. Vamos lá ver esta semana para a G. Muito bem. Então, vamos ver. Na saúde, o que é que deseja? Portanto, a pergunta é, o que é que você deseja da sua saúde? O que é que você vai fazer com a sua saúde? O que é que você quer realmente da sua saúde? O que é que você está disposto a fazer para melhorar a saúde? O que é que você deseja? Boa pergunta. Responda e faça. Está bem? Não é só pensar. Quer fazer. Muito bem. Agora, aqui no amor, você deve ser assertiva. É uma semana em que deve ser assertiva. Você. Assertiva ou assertivo. Portanto, deve dizer aquilo que quer. Mas como se costuma dizer sem papas na língua. Diga o que quer em relação ao amor. Eu quero isto. E estou disposta a dar isto. Seja clara. Está bem? E as coisas assim vão correr muito melhor. No dinheiro. No dinheiro, nós temos aqui uma cartinha. Uma cartinha que pergunta qual é o seu propósito de vida. Se você tem um propósito de vida. Porque quando nós temos um propósito de vida e trabalhamos com amor, o dinheiro vem naturalmente. Eu não acredito naquelas pessoas que trabalham só por dinheiro. As pessoas que você vê que trabalham muito, é ganancioso e não sei o quê, elas gostam de trabalhar. Porque primeiro nós amamos o que fazemos e depois o dinheiro vem. Portanto, esta semana é você ver qual é o seu propósito de vida e não é o que você gostava de trabalhar e dedico-se a isso. Está bem, minha querida? Dá um beijinho muito, muito grande. E agora, então, vamos aqui para o trabalho. No trabalho, você pode apresentar um projeto inovador, um projeto criativo. Portanto, vai haver inovações no seu trabalho. As coisas vão correr bem. Pode apresentar realmente um projeto, como eu disse, ou alguma coisa vai mexer, mas no bom sentido. Agora, aqui na família. Na família, seja empreendedor. Portanto, você estava a pensar, fazer. Ah, eu quero fazer isto em relação à minha família, com a minha família. Seja empreendedor, faça. Não fique a pensar. Empreendedor é aquilo que faz. Não é aquilo que dá muita conversa e pouca parra e pouca uva. Está bem? Fala menos e faça mais. É isto que se diz. Está bem? Em relação à sua família e as coisas vão para a frente. Vamos, então, agora, ver qual é o resumo disto tudo. Sempre santo em mês que lhe diz que não deve comprometer-se com algo ou com alguém que não lhe faz sentir bem. Olha a mensagem. Defenda aquele em que acredita. Põe-lhe-se em primeiro lugar. E agora, pergunta aqui a G, a vossa BC. Qual foi a última vez que você se pôs em primeiro lugar? Penso nisto. Muito bem. E agora, então, o que é que eu vou dizer aos nossos queridos gemelianos? Vou dizer que façam gosto, partilhem, que adquiram o meu, já sabe, vou aqui, vou sempre aqui, vou chegar para cá mais a cadeira, porque vocês já têm que me debiçar tanto. Já sabe que o novo almanac já está nas bancas e você pode adquirir. Você vai adquirir e sabe o que é que você tem? Uma surpresa. Você vai ter uma consulta grátis. Ah, pois é, pois é. Compre o almanac, ligue para o senhor que Maria Helena tem a sua consulta grátis. Um beijinho muito grande, meus gemelianos. Já sabem, ligue para o 210-929-040. Podem subscrever um novo serviço em que vocês têm uma consulta por mês e têm também conteúdos meus todos os meses. Portanto, um beijinho muito grande. Ligue para o 210-929-040. Ou então, envia um e-mail para amigamarielena.pt. Muito bem, gemelianos, já está. Agora sim, agora vamos para caranguejos. Vamos ver como é que estão os caranguejos. Vamos lá ver. Caranguejos, para esta semana, como é que vai ser. Vamos lá, caranguejinhos lindos. Vamos lá. Muito bem, vamos ver então. Saúde, amor, dinheiro, trabalho e família. E a conclusão disto tudo. Vamos lá ver uma cartinha tão bonita, tão bonita. Para os nossos queridos caranguejinhos. Sim, senhora. Então é assim. Caranguejos. Na saúde, você vai começar a desenvolver alguma coisa na sua saúde. Portanto, alguma coisa que estava parada, alguma coisa que não estava bem, alguma coisa que você estava receosa, vai se desenvolver. Mas, com atenção, com a ajuda dos médicos, vai-se resolver a situação no melhor sentido, de acordo com as suas circunstâncias. Portanto, atenção à sua saúde. Alguma coisa, alguma coisa de novo vai surgir. Mas, eu desejo que seja boa. E também um projeto criativo quer dizer que é uma coisa boa. Está bem? Portanto, vamos ver. Nós temos aqui, sim, em relação ao amor, um propósito de vida. Você veja o que é que quer do amor. O que você está disposta a dar. O que você está disposta a fazer. Portanto, é uma coisa que você tem que decidir. É consigo, mais consigo. Está bem? Agora, vamos então para o dinheiro. No dinheiro esta semana quer assertividade. Você tem que dizer o que quer em relação ao dinheiro. Não pode andar. Nhã, 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 nhã. Cumpre aquilo, não cumpre aquilo. Gasta ali, não gasta ali. Ai, sei lá, que eu vou para aquele trabalho. Faço mais horas extras. Vou à procura disto, à procura daquilo. Não, não. Seja assertiva. Decida-se que é para as coisas andarem para a frente. No trabalho, você também tem que saber o que deseja. Não é. Ai, eu não gosto daquele trabalho. Eu não gosto daquilo. Aquelas horas não me convêm. É pá, trabalho é trabalho. É tudo digno. Portanto, estou cá a trabalhar. está, se pensa muito não faz, quem faz não pensa, quem pensa não faz, portanto toca andar, agora aqui na família, na família está protegido, portanto a sua família está protegida, contra as energias negativas, contra as coisas que você pensa que lhe querem mal, portanto sinta-se segura porque está tudo muito, muito bem, e agora vamos então ver a conclusão disto tudo, saiu-lhe Jesus, uma cartinha maravilhosa, que lhe diz que está conhecido neste momento e está a procurar uma maneira de resolver aquilo que tanto te preocupa, você está completamente segura, portanto calma, segura e seguro se for um homem que me está a ver neste momento, muito bem, então já sabe, meus queridos caranguejos, não é que agora temos a falar de caranguejos, vamos então ligar para o centro Maria Helena, através do 210-929-040, se você quiser, claro está, é obrigado a ligar, se você quiser, liga, pode ter umas três respostinhas na hora, ou então também pode adquirir um novo serviço, está bem, um novo serviço em que você tem uma consulta por mês, você tem que subscrever este serviço, tem uma consulta por mês e todos os meses também recebe conteúdos meus, portanto liga para o centro e faça a sua subscrição. Muito bem, vamos passar agora para Leão, Leão, vamos ver então leõezinhos, como é que estamos leõezinhos, vamos lá, saúde, amor, dinheiro, trabalho, família e a conclusão disto tudo, vamos lá ver então como é que estamos, nós temos aqui, estou a falar para leõezinhos, na saúde, na saúde, alguém da sua família pode precisar muito de si, hoje, esta semana, principalmente esta semana, portanto preste atenção, alguém da sua família vai precisar muito de si em casos de saúde, está bem, que Deus ajude, que se resolva tudo bem. No amor, você tem que parar de andar sempre a pensar a mesma coisa, no amor tem que desintoxicar, tem que parar e desintoxicar, lembre a sua mente, aprenda a ter pensamentos diferentes, aprenda a ver a vida de uma maneira diferente, aprenda a ver o humor de uma maneira diferente e assim as coisas correm bem, mas tem que desintoxicar, se não for ser bem intoxicado, esta semana é para desintoxicar esses pensamentos que é vir ao disco e toca ao mesmo, isso não leva ao lugar nenhum, vir ao disco e toca ao mesmo, é sempre, parecem os ratos dentro daquelas gaiolas, eu dou sempre à volta, isso não leva ao lugar nenhum. Vamos então agora para os dinheiros, nos dinheiros vai ter alegrias, alguma coisa muito boa vai surgir, pode ser, sei lá, pode receber uma herança, pode receber um dinheiro que alguém devia, alguma coisa muito boa vai surgir no dinheiro, portanto, nós temos aqui grande alegria no dinheiro, portanto, preparo-se que esta semana vai ser boa. Agora, no trabalho, no trabalho nós temos aqui propósito de vida, você tem que saber realmente aquilo que você quer fazer, em que você quer trabalhar, em que você quer investir a sua energia e assim sim as coisas vão correr bem, portanto, esta semana, pense, onde é que eu quero trabalhar, o que é que eu gosto de fazer realmente? Quando nós trabalhamos naquilo que gostamos, acontecem duas coisas, acontece-me a mim e acontece a toda a gente do mundo, acontecem duas coisas, o tempo passa a correr e nós nem nos damos conta disso, portanto, é como se estivéssemos a brincar e naturalmente as coisas correm bem, o dinheiro vem, as coisas compõem-se, corre tudo bem, pense nisto. E agora vamos então para a família, a família diz para você escutar a sua família, alguém precisa muito de dizer qualquer coisa, portanto, você escuta o que se passa à sua volta na sua família, porque alguém vai precisar de si esta semana e muito, está bem? Portanto, muita, muita atenção, meu anjo, o que me está a ver neste momento. Portanto, é isso que vai fazer, é escutar. E agora vamos ver qual é a conclusão disto tudo. Quando saiu Mãe Maria que lhe diz que a sua mãe, quer esteja no céu ou na terra, se a vossa relação não é ou não foi aquilo que fosse, eu gostaria que fosse, perdoa-se a sua mãe e perdoa-se a si própria. Porque somos nós para perdoar os outros, não é? Mas pronto, perdoa-se a si próprio, normalmente não é de nos perdoar a nós e quando nos perdoamos a nós fica toda a gente perdoada. Saiba que ela fez sempre o melhor, que sabia e podia, segundo as circunstâncias, por todos, principalmente por si, provavelmente é que esta carta saiu. Um beijinho muito, muito grande para as pessoas de Leão. Já sabe o que é que eu lhe vou dizer, meu anjo lindo, vou lhe dizer que tem um almanac, portanto já está nas bancas, o almanac 2021, saiu em agosto, portanto você compra antes que esgote e tem direito a uma consulta, está a ver aqui? Está a ver aqui? Tem direito a ter uma consulta grátis, não sei se você vê aí bem, está a ver consulta grátis. Você adquire o almanac, liga para o Centro Mariano e tem direito a uma consulta grátis. Agora também pode subscrever um novo serviço que eu criei, porque eu achei que sentia, foi à altura, pronto, senti que devia fazer, criando serviço em que as pessoas fazem uma subscrição mensal, tem de ser mensal, portanto pode fazer por 6 meses, pode fazer por 1 ano, portanto faz aquela subscrição mensal e tem direito a uma consulta por mês e também tem direito a serviços exclusivos meus, portanto e produtos exclusivos meus, ou seja, conteúdos que eu lhe vou mandar para casa só para aquelas pessoas, obviamente, que subscreveram os serviços, são coisas especiais, são trabalhos especiais que eu faço, portanto e vou mandar só para vocês que subscreveram este serviço. Então, já sabe o que é que deve fazer? Ligamos em link, ligue para o 210-929-040 e faça a sua subscrição ou então compre também o almanac e tenha a sua consulta gratuita. Um beijinho muito grande para todos os milhões. Agora vamos então para a Virgem, vamos ver como é que está a Virgem esta semana, vamos lá ver, então, saúde, amor, dinheiro, trabalho e família e a conclusão disto tudo. Vamos tirar aqui uma cartinha para a conclusão disto tudo. Muito bem. Nós temos aqui na saúde, temos aqui uma carta que diz para você ser honesto consigo próprio. em relação à sua saúde, o que é que você quer? Quer melhorar? Quer começar uma ginástica? Quer começar um regime? Seja honesto e faça. O pior cego é o que não vê, não se ande a enganar a si próprio. Portanto, é uma semana para você ser honesto consigo próprio em relação à sua saúde e fazer alguma coisa em relação a isso. Não é ficar preocupado, só preocupação não faz nada, preocupação só agrava as situações, mais nada, não faz mais nada. Então, a preocupação não faz mais nada, só faz agravar. Portanto, agora, se você focar a sua atenção na resolução do problema, assim sim, assim sim você vai resolver. Perdão, isto é em relação à saúde. No amor, você esta semana vai se sentir como uma criança, vai se sentir bem, portanto, vai se sentir inocente, as coisas vão surgir naturalmente, as coisas vão correr bem. No dinheiro, no dinheiro tem a aceitação em relação ao dinheiro. Portanto, eu não sei qual é a sua relação com o dinheiro, só você pensa que o dinheiro é difícil, só você acha que as pessoas ricas todas roubam, porque tudo rouba, tudo é ladrão, é mentira. É mentira. As pessoas roubam, mas é independentemente do extrato social em questão. Percebeu? Aquela pessoa que rouba muito, se não tivesse a possibilidade de roubar muito, se fosse mais pobre, roubava também. Portanto, não pense isso, não sei o que é que você pensa em relação ao dinheiro, mas tem uma relação saudável com o dinheiro, porque assim o dinheiro vem ter consigo, está bem? Vamos a isso. Conheço muita gente pobre, honesta, e conheço muita gente rica, honesta. Portanto, há de tudo. Não venha cá com coisas porque eu conheço tudo. Com os meus, com os aninhos que eu já tenho, já conheço tudo. Agora vamos aqui então para o trabalho. No trabalho, vá tranquilo, vá sossegado, vá como uma criança, leve e feliz, goste daquilo que faz, que as coisas vão correr bem. Esta semana é para você se centrar nisso. E na família, deixe-se correr. Portanto, nós temos aqui o oceano. O oceano quer dizer água. A água quer dizer fluir. Portanto, deixe fluir as coisas na sua família. Não anda ali muito atrás. Esta semana é para deixar fluir, para deixar andar. Para você observar, ver o caminho que está a tomar. É como se o sorriu. Você vai estar a ver assim o caminho que a minha está a tomar. Está bem? Pense nisso, preste atenção. E temos aqui então a conclusão disto tudo. O seu anjo da guarda diz-lhe que, mesmo que se sinta desprotegida, você está completamente segura. Os seus anjos da guarda estão a olhar por si e a protegê-la e a guiá-la. Portanto, vença o medo. Vai correr tudo bem. Já sabe o que é que eu vou dizer? Meu anjo linda. Portanto, estamos a falar para virgens, para os nossos virginianos. Meus queridos virginianos, vocês agora podem ter acesso a um serviço novo. Podem ligar para o Centro Maria Helena através do 210-929-040 ou enviar um e-mail para amigamarielena.pt e subscrever um serviço novo, onde vocês vão ter direito a uma consulta por mês e vão receber também serviços meus exclusivos todos os meses. Pode também e deve comprar já o almanac. Está a ver aqui o almanac das previsões para 2021, onde tem direito a uma consulta gratuita. Portanto, compra o almanac, ligue para o Centro Maria Helena e tenha a sua consulta gratuita. Já sabe o número do telefone? É o 210-929-040. Portanto, faça isso, meu anjo linda de virgem. E agora vamos então para a balança. Vamos então para a balança. Vamos ver como é que vai ser este mês, esta semana. Aliás, de segunda a domingo para a balança. Vamos ver saúde, amor, dinheiro, trabalho, família e a conclusão disto tudo. Vamos lá ver o que é que nos dá aqui para a conclusão disto tudo. Estamos a falar para balanças. Sim, senhora, balança. Nós temos aqui na saúde um projeto criativo. Portanto, você está a fazer alguma coisa na sua saúde, está a pensar, sei lá, mudar de alimentação, começar um regime, tomar conta da sua saúde, ir ver os exames ao médico, ver o que é que fez, fazer um check-up. Sei lá, quando você está a pensar, faça isso porque está a pensar muito bem, mas faça mesmo. Porque só pensar não dá nada. Está bem? Só pensar não dá nada. Tem que fazer. A gente tem que agir. Tem que pensar, sentir e agir. Está bem? Agora, vamos então ver o amor. No amor, vai-se sentir como uma criança brincalhona, as coisas vão fluir, vão correr bem, portanto, vá atrás da sua intuição. Mas não é só intuição. Atenção, tem que ser juizinho e coraçãozinho. Tem que ser o racional com o coração. Não é cá? Siga o seu coração. Pimba, partiu a cara. Siga o seu racional. Pimba, partiu a cara. Tem que ser as duas coisas juntas. Tem que sintonizar ali a razão e o coração, ok? Vamos a isso. Agora, no dinheiro, escute. Escute bem. Pense. Portanto, é parar, escutar e ver assim, mas como é que eu me estou a relacionar com o dinheiro? Como é que eu me estou a comportar com o dinheiro? Como é que eu posso arranjar mais dinheiro? O que é que eu posso fazer? É escutar-se a si próprio. Percebe? Quais são as soluções que eu encontro? Não é, ai, não tenho dinheiro. Ai, não tenho solução. Ai, não sei o que é que é de fazer. Não, isso não dá. Quando a gente vai para isso, pensa naquelas pessoas que estão, por exemplo, naquelas pessoas que estão exiladas, não é, naquelas pessoas que vêm dos outros países, está a perceber? Os imigrantes ou que andam para aí coitadinhos sem nada. Aí você parte da sociedade ao Guésar Mó, do não tenho nada, não tenho nada. Percebe? Faz a gente pensar neles, fica logo a pensar que tem tudo. Está bem? Portanto, muita atenção. Pensem-se e escute aquilo que você quer da sua vida e faça. O segredo é fazer. Não sabe fazer bem? Faça como souber. O ótimo é o meio do bom. Se eu quisesse fazer alguma coisa bem feita, não fazia assim, muito bem feita, muito feita, não fazia nada. Eu acho que nunca faço bem feito. Até não fazia nada. Sabe o que é que eu faço? Diga assim, Mariana, cala-te lá e faz já. Vá, vamos embora. Está bem? Agora vamos então para o trabalho. O trabalho pede-lhe um propósito de vida. Ver se você gosta realmente do que faz. Se não gosta do que faz, você arranja uma coisa que você gosta. Gosto do que faço e as coisas vão correr bem. Enquanto você estiver a trabalhar contrariado, as coisas vão correr mal. Óbvio, olha, grande coisa que eu disse. Eu só digo óbvio. É ou não é? Claro que só se eu gostar, as coisas vão correr muito, mas muito melhor. Pense nisto. Agora vamos então para a família. Vai ter grandes alegrias na família. Não é? E se você queria alegrias, alegrias, grandes, surpresas boas. E agora vamos então para a conclusão disto tudo. Estamos a falar para os nossos queridos balancinhas. O senhor... Mais uma aguinha. O seu anjo da guarda diz-lhe que deve dar ao seu corpo o descanso que ele merece e que ele precisa. Se anda com insónias, entrega as suas preocupações a Deus e os anjos vão tomar conta de si. Portanto, durma descansada. Um beijinho muito grande e boa semana para os nossos queridos balancinhas. Uma grande semana para os balancinhas. Já sabe o que é que tem que fazer? Se quiser, claro. Pode subscrever um serviço novo através do 210-929040, onde vai ter direito a uma consulta por mês e novos serviços que vão ser enviados para si. Pode também comprar o almanac que eu tenho aqui. Que é o almanac para 2021. Já está nas bancas. Foi o primeiro em Portugal. Ah, pois foi, pois foi. Se não for, você mostre. Que é para eu aprender. Para eu estar aqui toda contente. Em Portugal, a primeira vez. Maria Helena lança as previsões para o próximo ano, em Agosto. E você diz assim, ah, estás aí a armada esperta, mas aquilo lançou em Maio. Mostre-me. Se for isso, mostre-me. Está bem? Que é para eu aprender. Ah, beijar o queijo. Muito bem. Tem direito a uma consulta gratuita, já sabe. Muito bem. Sim, senhora. E agora vamos para escorpião. Vamos ver como é que vai ser escorpião esta semana. Vamos lá. Vamos lá ver grandes escorpiões. Lindos. Saúde, amor, dinheiro, trabalho, família e a conclusão disto tudo para os nossos queridos escorpiões. Bora lá tirar aqui uma cartinha para escorpiões. Vá lá, vá lá. Sim, senhora. Muito bem. Então nós temos aqui para escorpiões, temos aqui uma cartinha na saúde e repara nos sinais. O pior cego é o que não vê, portanto, repara nos sinais. A saúde dá sinais. Estás bem? Dá sinais. Estás mal? Dá sinais. Portanto, a cartinha diz que esta semana é uma semana para estar centrada nos sinais que receber em relação à sua saúde. E o nosso corpo fala connosco. Portanto, sinta o seu corpo esta semana, está bem? Para escorpiõezinhos do meu coração, está bem? Sentir o corpo esta semana. Muito bem. Agora, no amor, acorda. Portanto, sonhar acordado. É provável que seja uma semana em que andar a sonhar acordado, a pensar no amor e o amor para aqui, o amor para acolá e o amor para acolí. Portanto, vai ser uma semana de sonho. Este sonho pode ser muito bom, porque há sonhos muito bons, não há? Pode ser um sonho muito bom, claro que sim. Portanto, é uma semana para sonhar no amor. Agora, em relação aos dinheiros, ter confiança. Portanto, tenha confiança em relação aos dinheiros, porque as coisas estão a se arranjar, as coisas estão a se encaminhar, as coisas estão a correr bem. Portanto, ter confiança. A cartinha diz aqui, ter confiança. Está bem? Ter confiança. Olha aqui. Ter confiança. Portanto, é ter confiança em relação aos dinheiros. No trabalho, veja apenas, veja o trabalho com humor, com determinação, mas com humor. Dizer assim, epá, eu gosto deste trabalho, as coisas vão correr bem. Veja a parte mais positiva do trabalho também. Está bem? Não se deixe levar só para as coisas negativas. Veja o amor no trabalho. Veja as situações a desenvolverem-se também com humor, porque ao fim e ao cabo o trabalho é para o bem de todos. E agora na família? Na família vão aparecer mudanças, mudanças de direção. Pode ser até que surja uma gravidez, que surja uma coisa nova, alguma coisa, alguém que esteja doente melhor, algumas coisas na família vão surgir para melhor. Portanto, é uma cartinha que traz novas, mas novas muito, muito boas em relação à família. Vai ter uma surpresa muito agradável, não sei qual é, mas vai ter mesmo, mesmo uma surpresa muito agradável. E agora aqui, na conclusão disto tudo, nós temos então o seu eixo da guarda que lhe diz o seguinte. É a prática que leva à perfeição. Se hoje não correu bem, não desanimes, pois amanhã será muito, mas muito melhor. Portanto, é uma semana de aprendizagem e um beijinho muito, muito grande para todos os escorpiões. Vou pedir também aos meus queridos escorpiões, que façam gosto, partilhem, que nós somos a equipa do milhão e cada vez estamos a chegar mais perto de um milhão de seguidores. Muito obrigada. Portanto, mais um, mais um. Um milhão faz assim. É um. Você é tão importante. Somos todos são, olha, eu sou só uma, você é só um, o seu filho é só um, o seu marido é só um, a sua amiga, aquela que você gosta muito é só uma, a sua mãe é só uma. Portanto, é só um, é só mais um, é só mais um e é assim que nós chegamos lá a um milhão. Portanto, já sabe, faça gosto, partilhe. Se quiseres, entre em contato com o Centro Maria Helena e adquira um novo serviço que eu tenho. É um novo serviço onde você pode fazer uma subscrição, ter uma consulta por mês minha, portanto, vai ter uma consulta por mês e vai, além disso, receber também conteúdos exclusivos para si. Foi um novo serviço que eu criei, portanto, te digo para o 210-929-040, espero por si, porque eu gosto muito de si. Um beijinho muito grande para todos os escorpiões. Vamos agora para Sagitário, vamos então ver como é que está Sagitário, vamos lá ver Sagitários, vamos ver Sagitários lindos, vamos lá, não estas capinhas, aquelas são da resolução disto tudo. Vamos lá ver então, Sagitários lindos, vamos lá, saúde, amor, dinheiro, trabalho, família e a conclusão disto tudo. Vamos lá ver então, muito bem. Estamos então em Sagitário. Sagitário, nós temos aqui, temos aqui assim uma carta muito, muito boa em relação à sua saúde, diz para você, esta semana é uma semana para você dar ao seu corpo a saúde que ele, a saúde e o descanso que ele merece. Portanto, é uma semana para você pensar em descansar, pensar na sua saúde, está bem minha querida? Pense nisso, esta semana é para você descansar, está combinado? Agora, no amor vai ter grandes alegrias, olha lá, alegrias, alegrias no amor, vai ser uma maravilhosa, vai ser uma semana maravilhosa, nós temos aqui no dinheiro, você tem que ver qual é o seu propósito de vida, o que é que você quer fazer para fazer dinheiro, o que é que você sente, onde é que você sente, o que é que você sabe, o que é que você aprendeu, o que é que você quer fazer em relação ao dinheiro, qual é o seu propósito de vida, você tem que ver o que é que é o seu propósito de vida, você anda a fazer aqui o quê? Responda, você é que sabe, não sou eu, está bem? Vamos a isso. Agora, nós temos aqui no trabalho, escuta, escuta o que é que tu queres fazer, escuta para ti, para onde é que tu queres ir, o que é que tu queres fazer, portanto, você tem que se escutar, tem que se ouvir, você tem que se ouvir, percebeu? Tem que se ouvir. E tem que mudar, e tem que evoluir, porque é assim, tudo muda, tudo muda. Você vai contra a mudança por alma de quem? Fica como aqueles ratinhos sempre a andar à roda, dentro da gaiola, saia, rompa o ciclo, rompa o ciclo, senão o seu futuro é sempre igual ao seu passado, está bem? Não precisa nem cartas, nem precisa nada, se você não romper o ciclo, é sempre tudo igual, portanto, toca a andar para a frente, rompa o ciclo, pense diferente, faça diferente, vá, beijocas. E agora nós temos aqui a família, a família vai surgir, vão surgir coisas boas, brincadeiras, bom ambiente, as coisas vão correr muito bem em família, e aqui a conclusão disto tudo, sem o sentido de vista, que diz que para resolver essa situação que o preocupa e curar o seu coração, é importante que acredite em si e nas suas capacidades, vem a conclusão de tudo o que eu estava a dizer até agora, acredite em si, acredite nas suas capacidades, acredite que Deus o ama, está bem? E que está em todo lado, e é verdade, Deus está em todo lado, Deus está na água, está nas plantas, está nesta secretária, está em tudo, porque tudo é feito numa matéria só, mas de maneira diferente, e tudo é vibração e tudo é energia. Se não sabe, se isto para si é esquisito, aprenda. Agora no YouTube há todo o tipo de informação, e boa, e boa. Agora se as pessoas consomem lixo, isso é problema das pessoas, mas também há perlas ali, há perlas, se há perlas, se há perlas ali no YouTube, na internet, em tudo, há perlas maravilhosas que estão à sua espera, aprenda, estuda. Vamos então para os últimos três, para os últimos três signos, que são Capricórnio, Aquário e Peixe. Vamos então para Capricórnio, vamos ver como é que está Capricórnio, saúde, amor, dinheiro, trabalho e família, conclusão disto tudo. Vamos lá ver, Capricórnios, portanto esta semana é ver a lei da atração em relação à sua família, à sua saúde, conforme você se dispuser a tomar conta da saúde, assim você vai receber os benefícios. Portanto, muita atenção à sua saúde desta semana. No amor, liberte-se e entregue-se, portanto liberte-se desses preconceitos, dessas ideias fixas que você tem e entregue-se ao amor. No dinheiro, está na hora de partir, está na hora de fazer alguma coisa nova com o dinheiro que tem, ou então para conseguir novo dinheiro. Novo dinheiro é uma altura para partir para novos horizontes. Nós temos aqui no trabalho, no trabalho deve, não te preocupes, portanto não te preocupes com nada. No trabalho as coisas vão correr bem naturalmente, vai ser uma semana muito, muito boa. E agora, nós temos aqui na família oportunidade de perdoar, portanto em relação à sua família perdoa alguma coisa que está aí assim, que já está aí há muito tempo, perdoa porque as coisas assim vão correr muito, mas muito melhor. E agora temos a conclusão disto tudo e estamos a falar para Capricórnios. Portanto, a conclusão disto tudo saiu Madre Teresa de Calcutá, que diz que você pode fazer a diferença no mundo, dê voz a uma causa, defenda quem mais precisa, ao ajudar os outros, estás a ajudar a si. Um beijinho muito, muito grande para todos os Capricornianos. E já sabe o que é que pode fazer? Pode fazer gosto, partilho, porque nós somos a equipa do milhão, é ou não é? Somos a equipa do milhão. E também pode subscrever um novo serviço que eu tenho. Delete para o 210-929-040 e subscreva um novo serviço. Portanto, você tem direito a uma consulta por mês, está bem? Tem direito a uma consulta por mês e a receber também conteúdos meus exclusivos. Também pode, deve, comprar já o almanac, está a ver o almanac Maria Helena, aqui assim há um grande almanac de previsões para 2021, onde você, ao comprar o almanac, também tem direito a uma consulta gratuita, está bem? Faça isso e ligue para o Centro Maria Helena, através do 210-929-040. Ou então envie um e-mail para amigamarielena.pt. Muito bem, Capricornianos. E agora vamos para aquários, vamos ver os aquários, como é que estão os aquarianos? Esta semaninha, vamos lá ver como é que estão os aquarianos esta semaninha. Vamos ver para saúde, amor, dinheiro, trabalho, família e também a conclusão, não é? O resumo de tudo isto. Vamos lá ver então como é que estamos. Muito bem, aquarianos, nós temos aqui na saúde, é a prática que leva à perfeição. Portanto, você tem que tomar conta da sua saúde todos os dias, porque senão não vai chegar às melhores que você quer. Portanto, tome conta da sua saúde todos os dias, esta semaninha, uma semaninha, para você se dedicar à sua saúde. No amor, vai haver uma mudança de direção no amor, portanto as coisas preparam-se, porque as coisas estão aí por um lado e depois vão pelo outro, mas eu desejo que seja por um bom caminho, está bem? Um beijinho muito, muito grande. No trabalho, no trabalho não, no dinheiro, é para você encarar o dinheiro com amor, com leveza, com determinação, com, é pá, não se preocupar muito, as coisas vão-se resolvendo, está bem? Agora, no trabalho, é ver o seu propósito de vida, o que é que você gosta de fazer, tem que ver mesmo o que é que eu gosto de fazer e dedicar-se a isso, está bem? Gosto de fazer e sei fazer e aprendi a fazer, não é? Eu gosto muito, ai, eu gosto muito de fazer bolos, até já aprendeu a fazer bolos. Ai, gostava de ter uma pastelaria, até já fui aprender a ter uma conta de uma pastelaria, por amor de Deus, ah, vá a pestana. Não é só gostar, é gostar e aprender e fazer, está bem? Aí as coisas vão correr bem, estamos a falar no trabalho. E agora, na família, na família vai haver um casamento, um casamento, pode mesmo ser um casamento físico entre pessoas, uma união de facto, mas também pode ser um casamento de ideias, alguma coisa que você estava à espera que acontecesse na família e que a coisa vem, ou um filho que estava fora e que volta, sei lá, alguma coisa que estava mais ou menos e não estava assim tão bem que se conserta, portanto vai ser uma coisa muito, muito boa, está bem? E agora, vamos então para a conclusão disto tudo. O seu anjo da guarda diz-lhe que deve rezar, pois através da oração lhe irá receber as respostas que precisa. Um beijinho muito, muito grande para todos os aquarianos. Já sabem, faça gosto, patilhe, agora podem também subscrever um novo serviço meu através do 210-929-040 ou então envia um e-mail para a amiga marialena.pt. É um serviço onde você tem todos os meses direito a uma consulta e também tem todos os meses, recebe em sua casa, conteúdos meus. Portanto, informe-se através do Centro Maria Helena e subscreva o serviço, se for o caso se você gostar também, então já sabe. Um beijinho muito, muito grande. E vamos então para o último signo. O último signo é peixes. Vamos lá ver então como é que está peixes. Vamos ver. Vamos ver como é que está peixes nesta semana, de segunda a domingo. Vamos ver como é que está peixes de segunda a domingo. Vamos ver então. Muito bem. Saúde. Saúde deve pedir. Deve pedir o que é que você quer em relação à sua saúde. Portanto, peça, Jesus Cristo dizia, está a porta que abri-se-á, procura e encontrarás. Peça, peça esta semana, peça o que quer na sua saúde. Nós temos aqui assim, no amor, os seus enjos da guarda dizem que você deve rezar em relação ao amor e vai receber as respostas que procura e as situações que vão se resolver esta semana em relação ao amor. Depois nós temos aqui em relação ao dinheiro, vai haver casamento. Casamento pode ser uma coisa que você já esperava há muito tempo e que agora se vai concretizar. Ou então pode ser mesmo um casamento, onde você gaste dinheiro ou receba uma oferta ou as coisas vão... Alguma coisa se vai casar, alguma coisa se vai reunir, alguma coisa se vai ajustar. É uma coisa boa, está bem? Nos dinheiros. Nós temos aqui depois no trabalho, no trabalho temos propósito de vida. Você tem que ver o que é que você quer fazer, o que é que você gostava de saber, o que é que você sabe fazer e o que você está disposto a aprender. Portanto, a coisa no trabalho, não é? É assim mesmo. Portanto, vamos a isso e as coisas vão correr bem. Se não fizer assim, não sei como é que vão correr, você é que sabe. Agora vamos lá então para aqui, para a família. Na família vê apenas o amor. Portanto, se alguma coisa não estiver a correr bem, releve esta semana. Veja. Mas releve. Veja o amor. Veja a parte também positiva, está bem? Esta semana é muito importante. E agora vamos para a conclusão disto tudo. O seu anjo da guarda diz que deve manter as suas promessas e honrar os seus compromissos com a pessoa que ama. E principalmente com si próprio. Um beijinho muito, muito grande para todos os aquarianos. Já sabe o que é que eu vou dizer, porque eu vou dizer que gosto muito, muito de si. Você é uma pessoa maravilhosa, mesmo linda, maravilhosa. Que você, se quiser, pode realmente ligar para o Centro Marielena e ter três perguntas na hora. Você já sabe, liga para o 210-929-040 ou então envia um e-mail para amigamarielena.pt E você pode ter três perguntas na hora. Mas eu agora criei um serviço novo, que são de subscrições. Você subscreve todos os meses, portanto faz por seis meses, faz por um ano. Você faz uma subscrição em que tem todos os meses uma consulta, tem direito a uma consulta e também recebe sempre conteúdos meus. Obrigado. Obrigado.